Olá, meus amores do sexto ano, boa tarde a todos. Então, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Sabendo que aula passada, nas aulas presenciais, nós iniciamos falando sobre as formas nominais do verbo. Então, segundo a categoria da gramática da língua portuguesa, qual a função do verbo? A função do verbo é indicar ação, estado ou fenômenos da natureza. É a palavra que indica, na verdade, né? Então, nós havíamos falado e eu comecei a falar em salas sobre as formas nominais do verbo. Onde esse verbo, né, ele vai atuar dentro de outra classe gramatical, dependendo da sua terminação, certo? Então, ele pode vir dentro das frases com o valor de um substantivo, com o valor de um adjetivo ou com o valor de um adjetivo ou um advérbio. Que é os três, né, as três formas nominais do verbo que nós temos. Que é o infinitivo, o participio e o gerúndio. Como que vocês irão identificar cada um? Então, o infinitivo são os verbos terminados com a consoante R. O participio são, no caso, as palavras terminadas com DO, ou ADO ou IDO, perdão. E nós temos o gerúndio, que é a terminação em DO. E cada um vai ter um valor de uma outra classe gramatical, dependendo da sua terminação, certo? Então, eu deixei com vocês a atividade na página 315, né, começa o texto e termina na página 316. Então, vamos fazer a correção dessa atividade que eu deixei com vocês. Primeira questão. Releia o trecho a seguir, retirado do segundo parágrafo do texto. O seguinte, o manguezal é um dos mais ricos ambientes do planeta. Possui uma grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem das árvores. Letra A. Qual verbo originou a palavra destacada? Verbo de trazer, né, trazidos. O verbo trazer. Muito bem, quem colocou o verbo trazer, está correta. Corrige aí. Letra B. Esta palavra representa uma forma nominal desse verbo? Então, pela questão da terminação, no caso nós temos R, IDO ou ADO e nós temos NDO. Qual a terminação nominal desse verbo? Ele, sim, ele tem, representa o participio do verbo. E o participio, como vocês sabem, tem valor de um adjetivo, né, dentro das frases. Letra C. Indique nesse trecho o verbo que está flexionado na terceira pessoa do plural. Então, conseguir encontrar, caem. Por que que está flexionado na terceira pessoa? Eles caem, né? No caso que os números entrando dos rios e das folhas que caem. Então, quem cai? Eles. Segunda, retirando do texto algumas palavras que se referem ao universo da biodiversidade e alguns verbos utilizados no texto, identifique as palavras e escreva-as nas cruzadinhas de acordo com as pistas a seguir. Então, para preencher essas lacunas, vocês têm as pistas, né, tanto na horizontal quanto na vertical. E vocês, de acordo com as pistas, irão preencher da forma correta as lacunas, a cruzadinha. Então, vamos lá. Vamos começar pela horizontal. Primeira. Ecossistema rico em biodiversidade, de solo úmido, lodoso e com grande quantidade de nutrientes. Então, vamos lá. Número 1. Número 1 que vocês colocaram. Fauna. Quando se refere, né, a fauna brasileira, que fala sobre a biodiversidade no ecossistema. Então, quem colocou fauna? Beleza. 2. Crustáceos de carapaça larga com pernas anteriores terminadas em fortes pinças. Então, vamos lá. 2. 2 também assim, viu, na horizontal. Os mariscos. Quem colocou mariscos, está correta. 3. Seres vivos caracterizados por apresentar celulose e clorofila nas células. 3. Lama. 4. Movimento das águas do mar que faz com que seu nível aumente e diminua regularmente ao longo do dia. Cadê o 4 aqui? Os habitats. 5. Animais ovíparos com corpo revestido de penas. Cadê o 5? 5, 5, 5, 5. Raízes. 6. Verbo sinônimo de necessitar, flexionado na terceira pessoa do singular. Rever. 7. O mesmo que ter, verbo flexionado na terceira pessoa do singular. Cadê o 7? Reparar. E 8, por último, né, a horizontal. O verbo estar flexionado na terceira pessoa do singular. Cadê o 8? Fácil. Agora vamos para as verticais. Primeira. Conjunto de animais próprios de uma localidade, região, ambiente ou período geológico. Manguesal. 2. Animais cujo corpo mole é coberto por uma crocha, por uma concha protetora. Cadê o 2? Na vertical. Caranguejos. 3. Mistura de argila e matéria orgânica. Plantas. 4. Lugares em que vive organismos variados e que oferecem condições físicas e geográficas favoráveis à sobrevivência. Maré. 5. Parte dos vegetais que geralmente ficam no solo, podendo também se localizar na água ou no mar. Ou no ar, perdão. Absorvendo recursos como oxigênio para sobrevivência. Aves. 6. Ver novamente. Precisa. 7. Verbo utilizado como sinônimo de observar. Possui. 8. Adjetivo antônimo de complicado. É complicado para as plantas viverem ali. Então é o antônimo, né? 8. Cadê o 8? Está. É complicado as plantas, então é estar para as plantas. Terceira questão. Ao indicar ações, estado ou fatos, fenômenos da natureza, os verbos também expressam a duração do processo verbal. Que está, que se dá, independentemente da época em que este ocorre. Este tempo, esse tempo de duração do processo, que pode ser momentâneo ou contínuo, eventual ou habitual, completo ou incompleto, etc. Corresponde a categoria que chamamos de aspecto verbal. Com base nessa definição, analise as frases a seguir. O mangue é um ambiente muito rico. O mangue está ameaçado. Nas frases, qual é a diferença de aspecto entre os verbos? Na frase 1, o aspecto verbal indica uma qualidade permanente do mangue. O mangue é um ambiente muito rico. Na frase 2, a qualidade é transitória. Está ameaçado, mas ele poderá não ficar mais ameaçado. Então, tem essa questão do aspecto verbal. Ser permanente, ser habitual. Ser completo, ser incompleto. 4. Releio o terceiro parágrafo do artigo. De fato, não é fácil para as plantas viverem ali. As espécies que conseguem têm uma estrutura especial em suas folhas. Glândulas que atuam como bombas, filtrando a água e eliminando o sal. As raízes dessas plantas também são especiais. Diferentemente das árvores de terra firme, cujas raízes respiram oxigênio do solo. As do mangue precisaram desenvolver raízes aéreas, ou seja, voltadas para cima para capturar oxigênio da atmosfera. É por isso que o manguezal é um conjunto de plantas com galhos contorcidos. Na verdade, é muito mais. Letra A. Identifica as formas verbais empregadas no gerúndio. As formas verbais empregadas no gerúndio são filtrando e eliminando. Vamos pela terminação, né, desses verbos que não tem valor de verbo, mas que tem valor de um adjetivo. Então, filtrando, eliminando. Letra B. Vimos que os verbos podem indicar diversas noções. O que expressam essas formas de gerúndio? Expressam ação. O verbo, ele expressa ação, o estado ou os fenômenos naturais. C. Analise esta frase. Eu tinha filtrado a água. Com relação ao aspecto, qual é a principal diferença entre o gerúndio e o participio? A oposição entre a conclusão do processo, o participio, e a representação deste na sua duração, gerúndio. É a principal diferença entre essas formas verbais. Quinta. Leia atentamente as sentenças. Classifique o verbo, destacando o impessoal ou o impessoal. Explique como foi possível chegar a essa conclusão. Lembrem que o verbo pessoal, ele indica uma pessoa do discurso. Seja primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Seja primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Exato. E os verbos impessoais, professora. Os impessoais, eles não indicam pessoa nenhuma do discurso. Então, os verbos impessoais são relacionados aos fenômenos atmosféricos, naturais ou atmosféricos. Então, nós temos duas. Ontem iríamos à praia, mas amanheceu frio. Ontem iríamos à praia, mas amanheci preguiçoso. Aí você iria colocar aí, né, como você chegou à conclusão do verbo pessoal ou impessoal. O verbo é classificado como impessoal, pois não há sujeito. O verbo indica um fenômeno da natureza. Na sentença 1, perdão. Na sentença 2, o verbo é pessoal, pois apresenta-se flexionado na primeira pessoa do singular, sendo usado de modo figurado no sentido de acordar. Tem tanto a categoria de sujeito, quanto o mecanismo de concordância verbal serão estudados adiante nas páginas seguintes. Então, como vimos. Ontem iríamos à praia, mas amanheceu frio. Esse frio, esse amanheceu frio, é o amanheceu de tempo. Então, isso não relaciona a pessoa nenhuma do discurso. Então, o verbo é impessoal na frase 1. Na frase 2, ontem iríamos à praia, mas amanheci preguiçoso. Esse amanheci preguiçoso é relacionado ao acordar, né? A forma como o sujeito acordou com preguiça. E, como vocês sabem, né? Nós temos essa semana. Semana que vem nós temos as avaliações. Os simulados. Então, na nossa próxima aula, né? Gostaria que vocês fizessem aqui a correção do livro de vocês. E, na próxima aula, nós iremos fazer uma revisão. Revisando tudo, né? Que irá cair no nosso simulado de língua portuguesa. Certo? Uma boa tarde a todos. Bons estudos. E uma semana maravilhosa a todos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.